Oi galera, aqui o Zé Cerrador Oi galera, aqui hoje eu estou muito feliz aqui que mais um enxerto meu deu certo, hoje eu mostrei esse vídeo galera, no dia que eu estava dando um furo aqui, no domingo domingo, no sábado eu já tinha dado um furo aqui, mas foi no domingo, eu fiz o vídeo aí já pus lá, muita gente aí já até viu esse vídeo, mostrando eu furando, porque para ele acostumar com o ar de fora, aí galera comecei a furar ele no sábado, domingo eu furei mais, segundo eu vim aqui e furei mais, ontem eu vim aqui e furei mais, então esse saquinho agora galera, já está igual a peneira ele está quase igual a peneira de tanto furo que eu já dei nele para poder ele ir acostumando com o ar de fora galera, então chegou o momento que eu já estou vendo que o broto dele aqui em cima já está querendo drobar então já está como disse, passando a hora aí de estar tirando a sacola para esse broto prosperar para cima então chegou a hora de eu tirar essa colinha galera aí a gente fica com muita felicidade de estar dando certo o trabalho que a gente está fazendo e é uma coisa que a gente está aprendendo eu vou ter que rasgar aqui para não correr risco de estragar a folha eu estou com dó galera a gente fica numa dó se estragar uma folha numa folha cair aqui a gente já fica com dó então vou rasgando uns poucos aqui para não estragar o broto porque já tem muito broto galera coisa mais bonita a gente fica numa alegria danada galera porque é prazeroso demais você fazer um serviço e aquele serviço dá certo eu faço eu estou aprendendo a fazer enxertinha então tudo que brota para mim é uma surpresa olha aí galera como é que vai abrindo como é que o broto vai abrir vai ficar bonitão agora aí vai tomar o ar do tempo natural isso aí galera olha que coisa linda galera olha o que é broto aqui galera esses furos aqui é não eu enfiar a vez o pauzinho aí chegou a furar as foinhas ó está vendo como é que as foias estão furadas isso é o pauzinho eu enfiar para furar essa colinha furava as foias tem algumas foias furadas mas não vai interferir em nada não olha o broto como é que está bonito eu vou contar quantos brotos total que deu nesse enxerto galera ó um um broto dois broto três broto quatro broto aí galera então tem quatro broto dá para vocês verem aproxima bem deixa o telefone bem nivelado não evita aí para cima aí galera dá para perceber foca bem um broto dois broto três broto quatro broto então deu quatro broto galera tem um maior cada um está maior que o outro esse está maiorzinho tem o outro menorzinho e o outro de baixo aqui então quatro broto que deu no enxerto coisa mais linda galera agora eu não sei galera se é vantagem ou desvantagem sair quatro broto no mesmo enxerto e eu vou deixar para a gente ver o que vai acontecer a reação desse enxerto e eu não vou tirar esses quatro brotos eu não sei se é vantagem galera deixar esses quatro brotos ou se tirar algum se talvez se deixar um só eu não sei então eu vou deixar os quatro como dizem eu estou fazendo experiência eu estou aprendendo agora então eu vou deixar os quatro brotos deixar aí a coisa fruir é igual esse de cima aqui galera eu deixei todos os brotos esse aqui também quando eu tirei tinha três tinha dois que é os dois maior e agora deu tem mais dois dois pequenos esse enxerto aqui também tem dois pequenos galera um dois tem dois brotos pequenos e dois maiores esses dois maiores eu tirei no dia que eu tirei essa colinha dele ele já estava os dois brotos aproxima aqui para ver como é que está a brotação lá vai prosseguindo olha como é que está bem roxinho galera olha o grelhinho aqui do enxerto do broto maior dos dois brotos maiores olha como é que está brotando roxinho olha que coisa mais linda galera olha aí esse roxo aqui é broto novinho lá vai crescendo então é isso aí galera eu vou deixar esses quatro brotos igual está esse de cima não vou mexer em nada para a gente ver a reação que a gente não sabe se é vantagem ou não é os quatro brotos ou se deixar só um então eu vou deixar acontecer e ver o que vai acontecer então é isso aí peça a galera que dá o joinha que dá o like compartilha o vídeo com os amigos e pedindo os amigos para se inscrever no canal do Zé Serrador vamos dar uma força para o canal do Zé Serrador galera um abraço aí do Zé Serrador